Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, vamos começar mais um vídeo aqui pro canal Gente, agora são exatamente quase 1h05 da madrugada e eu vou começar um vídeo aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês como que é a rotina aqui Na verdade, eu não tô tendo uma rotina, rotina é uma coisa que você faz todos os dias, né? Rotina é que eu digo assim, uma hora dessa eu não queria estar aqui trabalhando, né? Quando a gente tem uma rotina programadinha, a gente consegue fazer tudo dentro daquele horário que a gente programou, né? E eu não tô conseguindo esse, então minha rotina tá toda bagunçada aí, mas eu vou mostrar pra vocês A gente tá aqui na sala, a gente assistindo com a sala de bumbum, 1h05 da manhã, olha quem tá ali Ele dormiu Não, gente Davi, a cara dele Gente, olha a hora que é Esse menino vai levantar pra ir pra escola, tá? Hoje aqui já é terça-feira, né? Ele tem que ir na escola e ele vai levantar 6h15, mais ou menos, e até agora ele não dormiu Aí eu tô aqui, gente, o que eu tô fazendo? Preparando tudo pra amanhã eu imprimir, tá? Hoje é uma semana que tem bastante coisa pra eu poder fazer, só que eu não consegui trabalhar na segunda que foi ontem Então agora eu vou deixar tudo pronto pra ver se é uma hora que eu vou levantar Levo eles pra escola e volto e já começo a imprimir essas caixinhas, tá? Gente, eu tô sumidinha E eu nem sei o vídeo que eu tava gravando como que tá Tô sumidinha lá do Instagram Porque o meu celular quebrou, tá? Tô desde sábado sem celular É... Chega todas as coisas lá no meu celular, mas eu não consigo mexer na tela, tá? Quebrou de novo Então eu tô sem Às vezes eu entro, uma hora ou outra no Instagram No meu Instagram é pelo celular da Francine Mas tem vídeo lá, eu conectei o cabo aqui Não consegui tirar, não sei porquê Né? Não conseguiu passar nada Ai, deu o meu braço E... Gente, eu tô com uma dor no braço E... Tô sem celular, gente Então nem sei como que vai ser Por isso que eu tô gravando com o celular do meu marido Ele deixou o celular aqui pra mim hoje E vai deixar amanhã, né? Até conseguir arrumar o meu Porque eu preciso trabalhar, né, gente? Ainda bem que eu tenho o notebook... O... O... O WhatsApp De trabalho Conectado aqui no notebook Senão eu não sei o que eu ia fazer Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô preparando aqui Olha, gente Agora são Uma E cinco Do dia doze de abril Ó, e aí o que eu tenho que deixar pronto Eu tenho que fazer, gente Três modelinhos de caixinha Caixa Milk Pirâmide E bala E são 28 caixas De cada modelo Eu acho que dá 72 caixas Se eu não me engano E... Não foca A gente focou E aí eu vou deixar pronto Deixar pronto como assim, gente? Colocar o nome na caixinha, tá? Porque aí amanhã já... Nome e idade Aí amanhã eu só coloco Pra poder imprimir, tá? E essas caixinhas, gente É daqui, ó Desse designer aqui, ó Chuvinha De papel Tá? Então Vou deixar tudo pronto aqui Daqui a pouco a gente tem que levantar, né? Mas Vamos lá Olha, gente Esse kit que eu tenho que fazer Não tem a caixa bala, tá? Esse kit que eu tô usando Que é da chuvinha de papel Não tem caixa bala Então eu vou ter que fazer Então, ó Eu peguei a minha caixa bala Que eu já fiz, né? É... Desse tema, né? Popiwit Tirei todos os elementos E agora eu vou montar, tá? Ó É... Com os elementos Das outras caixinhas, ó Deixa eu ver aqui Cadê? Ó Com os mesmos papéis Que veio junto, né? Eu vou montar a caixa bala, gente E eu ensinei vocês Acabei de ensinar vocês Eu vou fazer Esse nome aqui Eu troquei A cor aqui Era lilás Mas eu coloquei azul, ó Mas eu acabei de ensinar vocês Como fazer esse efeito aqui, gente Ó, tá vendo? A beiradinha Tá mais escura E aqui no meio Mais clarinho Então vai sair num vídeo separado Daí ficou meio... Sei lá, gente Meio cagado Porque eu tô no sofá Segurando o celular com uma mão Digitando com a outra Mas eu acho que vocês vão conseguir entender Tá? Então é isso que eu tô fazendo Agora são... Duas horas da manhã E eu tô terminando Aí eu quero deixar as três caixinhas prontas Aí agora eu tenho que... Essa daqui eu vou ter que montar do zero As outras eu só mesmo coloquei o nome, né? Mas essa eu vou ter que montar do zero, gente, ó Pra ficar igual as outras Tá? Pra amanhã eu acordar Amanhã, né, né? Hoje Eu acordar e só colocar pra poder imprimir, tá? É... E já vou imprimindo e cortando Porque tem muita caixinha pra gente poder fazer Bom dia, gente É... Já tô aqui, ó Na labuta Não levei o Davi na escola Só a Francine, tá, gente? Vou, é... Repor a cola... A cola A tinta, ó Da Epson Da Epson não, gente Da Canon Eu vou usar ela hoje, tá? Eu comprei essa tinta semana passada E não tinha... É... Tempo ainda de ter colocado Gente, não levei o Davi na escola Porque o Davi tá melhorando agora De uma gripe que ele pegou Né? E aí, hoje fez frio E... Lá na escolinha dele, gente Ainda usa máscara, tá? A escola dele não é estadual É municipal Então ainda usa máscara E aí, ele tá com o nariz meio entupido Tossino Então, usar a máscara Abafa tudo, né? E aí, a gente decidiu deixar ele hoje Ainda mais um pouquinho Pra ele... Ele foi dormir tarde, né? E pra ele melhorar 100% também Então, ele tá ali dormindo, tá? Só a Francine foi pra escola E não ligou Ah, eu tenho que ligar ali, ó Ah, eu tenho que ligar aqui atrás, gente Pra eu não poder ligar Ah, não, gente Deixa eu ver aqui Vou começar imprimindo Pela caixa Milk Tá? Como faz tempo, gente Que tá parado Umas duas semanas, eu acho Que tá parado A Canon Eu vou colocar pra imprimir Uma folha só primeiro E depois eu imprimo o restante São 28 caixas De... Cada modelinho Cada modelinho Tá? Minha intenção é imprimir e cortar Todas Na parte da manhã Não sei se será possível Mas Vamos ver se a gente consegue Como essa semana tem bastante coisa pra poder... É... O que que eu decidi fazer? Coloquei aqui na parede, tá? Pra mim poder não perder Hoje é dia 12 E até dia 16 Ó, eu tenho que entregar tudo Isso daqui Aqui tem 20 caixas Aqui são 20... Aqui eu acho que dá 72 caixas Se eu não me engano 25 caixas 25 tubete 30 tubete 40 cartãozinho E... Um topo de bolo Banderola 7 caixas, tá? Então... É... Eu decidi Pô, assim Pra mim não me embananar Porque tem bastante coisa Pra poder sair, tá? E aí, gente Olha que lindo O efeito do nome Ai, gente Eu achei que ficou Muito lindo Maravilhoso Aí já tá imprimindo ali Vou terminar de organizar aqui E aí eu terminando De organizar aqui o ateliê Não sei porque O celular do meu marido, gente Não tá focando legal Tá meio que... Não sei Aí eu já vou Terminar de organizar E já vou começar, tá, gente? Cortar já as caixinhas Ai... Esse tema é lindo Nessas cores claras, assim Nessas cores candy, gente Que maravilhoso Saindo Mais caixinhas aqui, gente Já tô aqui fazendo Essas daqui, ó Que é esse tema aqui, ó Tá? Ó Já tô, assim Na reta final Já montei todas essas Falta só montar essa daqui E aquela ali, ó Tá? E aí vai faltar imprimir Só o aplique com o nome O outro aplique é a bolinha Coube, né? Na folha A bolinha Com a caixinha, tá? Então, é... Falta só isso E aí Vai ser esse pedido aqui Tá? Que vai tá pronto Esse daqui é o que eu tô fazendo Tá aqui, gente, ó 28 caixinhas dessa E 28 caixinhas dessa Imprimi e montei A caixa bala Eu terminei É... Hoje O... De montar ela Porque ontem eu não consegui terminar Tá? E aí Eu terminando essa daqui Por que que eu coloquei essa na frente? Porque eu tenho que entregar ela amanhã cedinho Tá? E aí, então Por isso que eu já vou fazer ela Que já deixa prontinho E aí que eu vou fazer, gente? Vou colocar a caixa bala Dessas... Dessas caixinhas aqui Pra poder ficar imprimindo Tá? Porque aí amanhã cedo eu venho Se não der pra mim É imprimir e cortar Hoje Eu só impresso É só deixar elas todas impressas, né? E aí amanhã cedo eu já venho e já corto Tá? Nossa encomenda tá prontinha Tá? Eu terminei ontem, gente Mas acabou que ontem eu nem mostrei pra vocês Eu deixei pra mostrar agora cedo mesmo Olha que lindo que ficou Então, gente, eu fiz assim, ó Ó Desse lado eu coloquei É... Desse time Aí desse lado O desse time E aí aqui na frente eu fiz assim, ó Tá? Olha que lindinho que ficou Fiz os dois display de mesa Tá? Então tá prontinho, gente Então a encomenda que eu tenho que entregar hoje Tá pronta, graças a Deus Eu tinha até esquecido Tinha esquecido, não Eu sabia que eu tinha que fazer Mas eu tinha esquecido de anotar aqui, tá? Que era os dois display de mesa Gente, não reparem a letra não Porque eu escrevi correndo E... Tá errado Gente, se tiver alguma coisa errada Vocês nem olham, viu? Só pra me entender Agora vamos pra essa daqui Porque eu tenho que entregar isso aqui amanhã E essa é muita caixinha Apesar de que dois modelinhos já tá impresso e cortado Mas tem laço pra fazer Todas vai laço, gente Então tem muito laço pra fazer Então agora a gente vai fazer essa daqui, né? E vamos embalar essa daqui primeiro Né? Vou mostrar pra vocês como que eu embalo Gente, acabou que eu não consegui mostrar pra vocês, tá? Eu ia embalar Ia gravar e mostrar pra vocês Só que, gente Ela veio buscar Ela chegou aqui Eu não tinha nem ainda embalado E aí eu desmontei as caixinhas correndo Embalei E ela já até levou, tá? Então eu não consegui mostrar pra vocês Mas agora a gente vai voltar naquelas caixinhas ali, tá? E a hora que eu for embalar essas Eu vejo se eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vamos começar outro, tá? Se você gostou Avalie o vídeo pra gente Porque é muito importante Se inscreve no canal se não for inscrito Beijão no coração de cada um de vocês Eu te espero no próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau